Qual é a melhor época do ano para que os pastores, os líderes religiosos, façam o limpa nos bolsos dos fiéis? Sim, você que é fiel aí de uma igreja, você que frequenta uma igreja, você que é gado, você que gosta de servir os pastores, diga pra mim, qual o melhor período do ano para se, para limpar, para ser limpo os seus bolsos? É, pessoal, é esse período do ano agora, de outubro até dezembro. Janeiro também é um mês muito legal para os pastores aí arrecadar o maior número, a maior quantidade de dinheiro dos fiéis. Por quê? Final do ano é gastos, né? E em janeiro chega com dívidas. Pessoal, tem pastores que já estão loucos, já estão malucos. Tem uma aqui na minha cidade que já saiu com carro de som pelas ruas, sabe aquele monte de gente com ele tocando? Por quê? É o desespero, porque eles querem o dinheiro das pessoas. Essa conversa de que, olha, eu saí pra rua porque eu quero pregar o evangelho, isso é bobagem, isso é ladainha, isso é conversa pra boi dormir. Eu duvido que se tirasse dessas pessoas, desses picaretas, ó, você não vai receber mais dízimo, por exemplo, você não recebe mais dízimo. Eu duvido, eu aposto com vocês que acabaria, acabaria esse evangelho pelas ruas, ninguém pregaria mais. Por quê? Porque o interesse desses picaretas é apenas o dinheiro. Tanto que é o desespero que eu salvei um vídeo aqui do Valdemiro Santiago. Tá loucão, pessoal. Tá desesperado. Por quê? Por causa do dinheiro. Então hoje nós vamos reagir esse videozinho dele aqui, que é bem curto, e eu vou mostrar pra vocês, vou reagir mais outros vídeos, três vídeos bem curtinhos, vídeo de um minuto, de um outro pastor. Eu acredito que é da Assembleia, pelo tipão dele, é da Assembleia. Então, assim, ele é um dos que está mais desesperado na internet em relação a essa questão do dízimo. Todas as vezes que eu vejo ele, ele está distorcendo o contexto. Pra quê? Pra dar validade à cobrança do dízimo que ele faz ali com os fiéis. Então, primeiro, eu quero reagir com vocês. Aqui, a loucura do Valdemiro. Tá doidão, pessoal. Tá doidão. Por quê? Porque ele quer dinheiro. Então eu vou mostrar pra vocês o que ele fala e eu comento. Porque as vezes a pessoa não pega, né? Não se toca. E eu mostrarei pra vocês. Olha só. Porque a alma não consome carboidrato, proteína, não usa ar-condicionado, não usa cama-travesseiro. A alma não precisa de carro do ano, nem de avião. A alma não precisa de carro do ano. E aqui nós estamos falando de uma pessoa que tem avião, né? Comprado com o dinheiro dos fiéis. Então não precisa! Vocês sabem por que eles falam isso? É para que o dinheiro sobre pra eles, pessoal. Ah, não acumuleis tesouros! Mas pra quê? Não acumular tesouro pra sobrar dinheiro para eles. Comprar fazenda, boiada. Então aqui ele tá doidão, pessoal. Doidão! Olha aqui. Ah, que alma! Vamos lá, continua. Não precisa de nada! A senhorinha... O pessoal acredita. Isso que é impressionante. As pessoas acreditam. Mas eles acreditam o quê? Em uma boa argumentação? Eles acreditam em quê? Num bom ensino, no bom estudo, né? No exame aqui dos textos bíblicos? Não! Eles acreditam naquilo que vem através da gritaria. Eles acreditam naquilo que vem através dos gritos, dos berros desses lunáticos. Até porque não pode sair nada bom de Valdemiro Santiago, né, pessoal? Não pode sair nada bom. Olha a carinha dela. Tá desesperada. Vai dar tudo que tem. Aí continua. Que não seja a presença de Deus! Vocês viram que o tiozinho aqui, ele já ficou impactado, né? Já ficou impactado. Já mexeu com o tiozinho. Então, pessoal, o tiozinho já ficou impactado. A senhorinha tava assim. Ai, eu vou dar tudo, vou dar tudo. Pessoal, mas antes de eu entrar no... No vídeo lá que eu falei pra vocês. No vídeo do... Do assembleano, que tá doidão falando sobre o dízimo. Eu quero ler aqui o comentário. É... Dois comentários de uma senhora aqui. É a Neuma... Neuma Sodri. Eu não sei se é realmente o nome dela. Mas vamos lá. Essa daqui é apoiadora do dízimo, né? Então vamos ver o pensamento de uma pessoa que apoia o dízimo. Então a gente primeiro... Vamos analisar aqui o comentário dela. E logo em seguida a gente entra lá no... No vídeo do pastor que é desesperado e na internet pra validar o dízimo. Ele quer validar de qualquer forma. Vamos ver o que a Neuma Sodri diz. Ela diz... Tá falando pra mim. Você quer saber mais do que Deus? Argumento. Quem instituiu o dízimo? Ninguém. Não tem dízimo instituído em lugar nenhum. É só ir na minha playlist lá sobre os vídeos. Você vai assistir. Você vai ver que não tem instituição de dízimo nenhum. Seguindo. Você sabe? Eu conheço... Olha só, pessoal. Olha o que a religião faz na mente da pessoa. Eu conheço um... Que quis saber mais que Deus. Cadê ele? Tá lá no lago de fogo. Eu me impressiono com o religioso, pessoal. Porque, assim, ela sabe, ela conhece alguém que quis ser mais do que Deus. Conhece um. E cadê ele? Ou seja, não se sabe mais onde está. E tá lá no lago de fogo. Então ela sabe até onde esse um está. Vocês já perceberam que a mente do religioso, ela vaga por mundos inacessíveis? Toda mente do religioso, todo religioso, a sua mente fica vagando. É vagando. Vagando no imaginário. Vagando nas crenças. Vagando nos mitos. Fica vagando, pessoal. É vagando. A mente do religioso é assim... Qualquer lorota que você falar e colocar a palavra Deus no meio... Pronto. Ganhou o religioso. Ah, porque nós temos que matar Deus. Deus, Deus, ah, não, temos mesmo, temos mesmo. É a mente do religioso. Aí ela diz assim, a outra mensagem dela. Liberte-se de você mesma. Você não aceita dízimo. Então você não aceita Jesus. Ele instituiu o dízimo. Pra senhorinha aqui, quem instituiu o dízimo foi quem? Foi Jesus. É, pessoal, é complicado, né? É muito complexo. Agora vamos, pessoal, ver aqui o pastor que está mais loucão aqui na internet. Esse aqui está desesperado. Ele está louco. Porque todos os vídeos que eu vejo desse homem é falando do dízimo. Está incomodando demais as críticas a ele. As críticas que estão feitas sobre o dízimo está incomodando demais esse homem. Será que caiu o dízimo? Ele está desesperado. Vamos ver aqui. Vamos analisar o que ele diz. Quando você lê Mateus 5,17, Jesus diz assim, eu não vim revogar. Eu vim fazer o quê? Aí quando você pega na lei... Observam que ele faz a pregação dele. É como se ele estivesse perguntando para as pessoas. Quando Jesus veio, ele veio fazer o? Jesus veio fazer a... Jesus estava a... E... Vocês prestem atenção nesse tipo de mensagem, de mensagem, esse tipo de sermão. Porque esse tipo de sermão, pessoal, é um meio, é um jeito, é uma forma que eles usam para manipular aquelas pessoas que estão ouvindo. Então, assim, alguém começou a pregar ou qualquer palestra e diz para você, ó, você pensa que você sabe do quê? Olha aqui que eu vou falar. Você sabe o que Jesus... E Jesus disse como, 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 pessoal... Picaretagem, tá? Picaretagem. Vamos seguir. A Bíblia diz que Jesus falou assim, se o homem olhar com intenção impura, já adulterou... No coração... Aí, ele está pegando um texto, né, que é lá do Sermão da Montanha, que não tem nada, é zero, relacionado a dízimo. O Sermão da Montanha não tem nada, nada naquele texto que fale de dízimo, nada, nada, é zero. Mas, ele aqui, o assembleiano, ele consegue, na mente diabólica dele, inserir o dízimo ali no Sermão do Monte. É incrível, pessoal. É incrível. E ele fica parando assim, sabe? É porque ele está esperando a aceitação do povo nas lorotas que ele fala. Então, eles param assim... Para ver o que o povo... A reação do povo. Continuando. Ou seja, Jesus não olhou só para a lei na tábua escrita. Ele olhou para a lei no coração. Jesus estava dizendo que agora tudo que o crente vai fazer não é por uma obrigação mosaica, mas é uma obrigação pela lei do Espírito... Fala para mim. Qual o sentido dessa lorota? E provavelmente... Eu vou ser sincero, pessoal. Eu não assisti esse vídeo. E provavelmente ele vai chegar no final e ele vai dar alguma explicação que force a pessoa a dar o dízimo. Então, Jesus... Vamos ver. Vamos ver. ...de vida que está dentro de nós. Então, olha para cá. Um crente... Ou seja... Não seja... Ou seja... Não deixa de ser uma obrigação. Olha, Jesus aqui... Jesus não está falando da lei. A lei é aquela escrita, sabe? No papel, na pedra. Na pedrona. Ah, daquela... Aquela lei que Deus escreveu na pedra. Não. Ele não está falando dessa lei, não. Ele está falando daquela lei que é inscrito no coração. É. Essa aí você tem que obedecer. Ou seja... É como eu falo sempre. O cachorro é o mesmo. Só mudou a coleira. É bobagem, pessoal. É só lorota. Continua. Para terminar. Esse primeiro vídeo. Que traz uma oferta, meu irmão. Ele não está trazendo uma oferta. Ele está trazendo gratidão. Obrigado pelo comércio que o senhor me... Olha aqui, ó. Você aí... Você pega a sua casa... Vende... E leva lá para esse pastor aqui. Chega lá... Você não fala que você está levando a sua casa, tá? Olha, aqui está o dinheiro da minha casa. Não, pastor. Está aqui 300 mil reais. Isso aqui não é 300 mil reais. Isso aqui é gratidão. Ainda tem trouxa imbecializado que vem da Peti aqui nos vídeos. Vamos lá. Obrigado pela vida que o senhor me deu. Obrigado pela prosperidade que o senhor me deu. O que é... Vocês viram, gente. É assim, ó. Você está levando aqui para os pastores e para ele em específico, quando você leva algum dinheiro, né? Não, não é dinheiro, tá? Muda essa palavra aí, pessoal. Que dinheiro é pejorativo. A palavra dinheiro, para esse pessoal, já está ficando pejorativo. Não pode falar, pessoal. Não fala dinheiro, tá? Aqui você está levando gratidão. Eu vou dar um carro de 100 mil reais. Não fala um carro. Aqui eu estou dando gratidão. Eu estou dando para Deus. Só que quem recebe é o pastor. Sempre é o pastor. Sempre é o picaretão. O malandrão que está lá fazendo você acreditar que você está dando algum dinheiro. Está dando gratidão através de dinheiro para ele. Mas quem recebe é Deus. Realmente. Se você acredita nisso, você é trouxa mesmo. Trouxa. Você é trouxa no limite. Não. Só pode ser muito trouxa acreditar numa lorota dessa. Só para terminar isso aqui, para a gente entrar no outro. O que é de César? É porque o César fazia as estradas pavimentadas. E o que é de Deus? É que ele faz tudo por você. Ele está falando aqui que o que é de César... Ele já foi, pessoal. Em outro texto. Então já foi em outro texto. Lá de Udai é a César do que é de César. Ele já saiu do Sermão do Monte. Ele já saiu. Então ele está em outro texto. Então aqui, que é dar para César, é o imposto. Vamos ver o que é de Deus agora. É que ele faz tudo por você. Então quando uma irmã, ela traz um tíssimo aqui, ela não está trazendo o dinheiro. Ela não está trazendo. Ela está trazendo a gratidão a Deus. É mesmo mal. Tem que rir. Tem que rir de vocês aí, os abestalhados. Quando você pega dinheiro aí, 10% do seu salário, né? Quando você pega fora os 10%, o dinheiro para dar em campanhas também, não está dando para ninguém, nem para ser humano. Você está dando para Deus. Só que como você não vê Deus, você não conhece Deus, você não tem acesso a Deus, porque Deus é imaginário, Deus é mito, Deus é algo místico. Ah, e o que você tem que fazer? Porque você não tem acesso a Deus. Você precisa ir até alguém que tem, que no caso são os pastores, sempre foi assim. Desde o período lá, do período bíblico, quem tem acesso, contato com Deus é o sarcedote. E sempre assim, sempre assim, tanto no judaísmo como em outras religiões. Sempre tem os espertalhões que têm contato e acesso com Deus, com qualquer deidade. E tem os trouxas que servem esse Deus através dos espertalhões. Que daqui, no caso, provavelmente você está assistindo aí, também é um desses abobalhados. Vamos lá. Agora vamos ver outro, pessoal. Vamos ouvir o outro. Vamos ver aqui se ele tem mais argumentos, argumentos melhores. Porque, pessoal, esse argumento aqui de Dai a César, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Não tem nada a ver com dinheiro para a igreja. Ah, é gratidão agora, tá? Mudou o nome. É gratidão. Vamos ver o outro vídeo. Ele está sempre falando do dízimo. Ele está desesperado. Vamos lá. O segundo vídeo. Malaquias 3.10 Trazei todos os... Agora preste bem atenção. Quando você pega Malaquias 3.10 Você lê Levítico? Você lê Deuteronômico? Pronto. Ele está dando uma aqui... Ele está falando de Malaquias 3.10 Ele está dando uma de que ele vai para contextos. Agora, será que ele vai citar aqui o que fala Levítico sobre o dízimo? Porque, assim, como eles escutam críticas, talvez vídeos até meu, então, provavelmente, eles aprendem, né? Eles aprendem. Eles não são tontos. Tonto é quem dá. Idiota é quem dá o dinheiro para eles. Então, eles aprendem. Tem que ir para o contexto. Você tem que entender o contexto de Malaquias. Então, aqui, dá uma ideia de que ele vai para o contexto, né? Só que ele teria que ler e falar o que diz em Levítico sobre o dízimo e o que diz em Números e Deuteronômio sobre o dízimo. Ele teria que falar. Agora, será que ele vai falar isso? Eu não assisti o vídeo pessoal, mas eu já sei. Ele não vai falar. Ele não vai mostrar aqui aquilo que está falando em Levítico, Deuteronômio sobre o dízimo. Ele não vai falar, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 14, aonde havia uma festa anual em que o dízimo era uma unidade de medida que estava presente naquele mandamento que era a festa e com aquele dinheiro que vendia-se o dízimo, chegava na cidade onde era para se fazer a festa, comprava novamente o dízimo, tudo aquilo que queria e era uma festa que a própria pessoa que ofertava comia. Ele não vai falar isso. Com certeza ele não vai falar isso. Por quê? Porque ele quer só enrolar. Ele quer só manipular a mente das pessoas. Então ele fala o quê? Levítico. Mas não vai falar nada. Ele não vai citar nada nesses livros. Vocês querem ver? Olha aí. Não apareçam de mãos, porque Deus já tinha dado tudo para o bem deles. Escuta, igreja, isso aqui é muito interessante. Vocês viram, pessoal? Então esses pastores, como que eles são? Ah, Malaquias 310. Malaquias 310. Eles falam com autoridade, né? Malaquias 310. Mas se você vai para Levítico e Deuteronômio, aí você pensa assim, nossa, agora sai um estudo. Agora ele vai falar do dízimo que tinha lá em Levítico, do dízimo que tinha em Deuteronômio. Ele vai falar que o dízimo não era um mandamento, mas sim uma unidade de medida que estava presente em alguns mandamentos. É isso que ele vai fazer. Mas não, não é isso que ele vai fazer. Ele apenas lê um versículo isolado, fora do contexto, sem sentido algum, sem nexo algum com o versículo de Malaquias e engrupa a cabeça das pessoas. E as pessoas gostam de ser manipuladas. Continuando. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Quando vocês analisam o Velho Testamento, todos eles, os críticos, vão dizer, inclusive tem aqui, aqui tem crente que tem essa ideia, lá no Tirirical tem, por isso que eu estou dando essa ideia, eu estou dando esse estudo. Escute bem, olhe bem para cá. Olhe bem para ele, porque já tem gente que não quer nem ouvir, né, pessoal? Aí tem que ficar pedindo para o pessoal ouvir, porque o assunto é tão desinteressante. Porque o assunto aqui é um assunto para manipular a mente das pessoas, a sua mente, para você dar dinheiro para ele. É isso, pessoal. Dízimo do seu, que dízimo do seu, cacete. Aqui é manipulação de mentes para as pessoas levarem dinheiro para eles. Não existe gratidão a Deus, gratidão a nada. Existe dinheiro para os pastores. Isso aí é um fato. É fato. O dinheiro para os pastores. Continuando. Quando você lê a palavra de Deus em Mateus, lá no 22, 21, 22, dai a César e a Deus. Preste bem atenção. Ouçam bem. Preste bem atenção. Ou embromeje, pessoal. Vai de novo lá, o que é César, o que é César. Vamos lá, vamos continuar. Eu não sei se eu fico com raiva de quem dá o dízimo. Ou se eu fico com dó. No geral, são pessoas coitadas, né? Pessoas miseráveis de mente. São. São pessoas... Não bate bem, não. Vamos continuar. Vocês ouviram aqui? Olha a manipulação de palavras para induzir as pessoas a se sentir mal. Então, quando ele diz assim, ó. Quando a pessoa não dá o dízimo porque ela é incrédula. Quando ela não dá o dízimo por ser incrédula. Peste atenção no termo que ele usa, na palavra que ele usa. Ele coloca uma pessoa que não concorda com o dízimo e não dá o dízimo como alguém que é incrédulo. Isso é manipulação de mentes. Quem está dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, de pessoas que acreditam no imaginário? E quem é dessas pessoas que acreditam no imaginário, nesse ser invisível, intocável? Quem é que acredita e vai estar lá dentro sendo considerado um incrédulo? Não tem como, né, pessoal? Não tem como. Essa palavra, quando ele fala, aqui eu sei que aqui dentro tem os incrédulos, é manipulação de mente. Ele está manipulando a mente das pessoas. Continua. Diz assim, eu não dou dízimo porque era no tempo da lei. A lei passou. Pois eu tenho um recado para ti hoje. O dízimo é da lei. O dízimo é da lei. O atual dízimo hoje é da lei. Pastor Zé, é. Confirmou. O dízimo atual é da lei. Brincadeira. Vamos ouvir mais um dele. Só dá dízimo de oferta com amor. Quem sabe que o Senhor é bom. Irmão... Oh, manipulação. Só dá dízimos e ofertas com amor. Então ele coloca a palavra amor no meio da manipulação, da pidança. Será que as pessoas são tão alienadas assim? Duro que era. As pessoas são muito abestalhadas. As pessoas vivem que mundo. Vamos lá. Isso é tão sério. Isso é tão sério. É tão sério. Vocês veem que ele está perdido na mensagem dele aqui. Está perdido, pessoal. Por que ele está perdido? Porque ele não tem nada para falar. É só repetição das lorotas que ele já falou a vida toda. Ele não tem um estudo sério, aprofundado, como eu já dei aqui. Se você não assistiu, é só assistir meus vídeos. A playlist. Eu tenho uma playlist só sobre o dízimo. Assista todos os vídeos para você ver. Isso é ensino. Isso é instrução. Os vídeos que eu tenho são instruções. Eu duvido. Eu faço um desafio a você. Você que é dizimista fiel. Se você assistir todos os vídeos que eu tenho sobre o dízimo. Sei lá. Acho que são seis ou sete vídeos com esse. Eu duvido que você continue dando o dízimo. Eu duvido. Eu duvido. Não tem como. Eu fecho esse canal. Se você assistir todos os vídeos. Pegando. Pega os vídeos aí na playlist. Assistir desde o primeiro. Ouvir o vídeo todinho. Até o final. Marcar. Anotar. Conferir. Ponderar. Criticar. Analisar. Se chegar no final do último vídeo. Se você vai dar o dízimo. Se você for lá e assistir os vídeos. E vier aqui nos comentários. E falar. Não. Eu assisti todos os vídeos. Com a mente aberta para poder entender. Que eu queria aprender. E mesmo assim eu vou dar o dízimo. Aí eu fecho esse canal. Não. Não tem condições. É pessoal. Vamos continuar vendo aqui. A Lorota. Eu estava domingo. Não. Sábado. Eu estava em Santo André. Aí quando eu terminei de pregar. Não. Nem tinha terminado. Eu ia pregar. Aí eu entrei no carro. O pastor olhou para mim. E disse assim. Pastor Zé. Vocês viram a contradição aqui pessoal. Eu vou voltar um pouquinho. Para vocês verem a contradição. Eu estava domingo. Não. Sábado. Eu estava em Santo André. Aí quando eu terminei de pregar. Não. Nem tinha terminado. Coçou a cabeça. Quando coça a cabeça pessoal. No geral. É porque está mentindo. Você está falando. É porque está mentindo. Vamos ver aqui. Se tem sentido. Essa expressão facial dele aqui. Aí quando eu terminei de pregar. Não. Nem tinha terminado. Quando ele terminou de pregar. Mas antes ele deu uma coçadinha na cabeça. Continua. Terminado. Eu ia pregar. Terminado. Eu ia pregar. Nem tinha terminado ainda. Ele ia pregar. Então ou seja. Ele não tinha terminado de pregar. Ele ainda ia pregar. Então ou seja. Ele estava lá no culto ainda. Lá no pulpo. Presta atenção. Aí eu entrei no carro. O pastor olhou para mim. E disse assim. Pastor Zé. Ó. Aí ele entrou no carro. Ou seja. Ele estava indo embora. Ele já tinha pregado. Ou ele estava sentado no pulpo. E ainda ia pregar. Concluz. Um outro pastor dando uma benção para o pastor. Então um outro pastor. Pessoal. Vocês tem que ter o senso crítico. Um outro pastor dando dinheiro para esse pastor. Mas aí o outro pastor estava dando dinheiro de quem? Dele? Não. Dos fiéis. Dos trouxas. Vamos continuar aqui. No bolso. Aí ele disse. Irmã Deryan. Ela disse. Por não. Está aqui a sua benção. A Deryan. Eu não preguei não. Eu não preguei não. Pastor. Ele disse. Não. É porque eu tenho um princípio na minha vida. Nunca deixar de abençoar uma pessoa. Se você pegar dinheiro dos outros. Você não precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar. Você tem dinheiro aí do gado. Dos trouxas. Dos alienados. Você pode dar dinheiro para todo mundo mesmo. Se você quiser. Você não trabalhou. Você não se esforçou para isso. Continuar. Porque eu só vivo debaixo de bênção. Porque eu sei abençoar vidas. O pastor. Levou ele para pregar. Abençoou ele com o dinheiro dos outros. Porque não era dinheiro dele. Porque se um pastor está dando dinheiro. Vocês acham que o pastor está dando dinheiro para o pregador. Que foi pregar dinheiro dele. Do bolso dele. Do que ele trabalhou. Do suor dele. Não. Porque eles não trabalham. Está dando dinheiro. Do dinheiro do povo. Aí você abençoa mesmo. Toma aqui. Toma. Para você. Para sua esposa. Toma para a criança também. Cadê o jovem? Dá. Lógico pessoal. Não tem esforço para ganhar esse dinheiro. Terminando já. Entenderem. Essa mensagem dele está tão ruim. Mas está tão ruim pessoal. Está tão perdida. Entenderem. Pessoal. Como que vocês acreditam nisso? Como? Aí você fala assim. Não. Mas eu acredito. Porque esses homens são homens de Deus. Esses homens. Quando eles oram. Eles curam. É o caso lá do R.R. Soares. É um homem que ora e cura. Né pessoal? Vocês acreditam mesmo? É por isso que eu dou o dízimo. Porque um homem abençoado. É um homem que é direcionado. Vocês acreditam mesmo que cura? Deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês. Que coisa rapidinho pessoal. Rapidinho. Olha aqui demônio. Você vai... O R.R. Soares. Então ele fala. Ele já vai falar com o demônio. Então para eles. Uma gripe. É um resfriado. Tudo é demônio. Tudo é demônio para se morrer. Pessoal. Não existe demônios. Não existe demônios. A gripe é apenas um vírus. Tomou o remédio. A vacina da gripe. Não vai ter a gripe. Ou vai ser eliminado. É um vírus. Não existe demônio para a gripe. Não existe demônios na verdade. Vamos ver o que ele fala. Vou pegar o seu resfriado. Pus a mão aqui no dedo assim. E vai sair do meu corpo. Vai embora. Agora. Eu mando... Pessoal. Aqui ele está falando dele. Tá? Que ele falou com o demônio do resfriado. Ele está conversando com o demônio. Que está no nariz dele. Vamos lá. Quando eu determino em nome de Jesus. Nunca mais. 40 anos. 40 anos. 40 anos sem gripe. Rapaz. Isso que é um homem poderoso. Pessoal. Não. Não tem que dar dias mesmo. Tem que dar mesmo. Tem que dar até metade. Vamos continuar vendo? Vamos continuar ouvindo para a gente ver essa bênção. Aqui do nosso querido R.E. Zoares. Vamos continuar ouvindo? Que bênção. Que poder. Expulsou o demônio da gripe. Que não existe o demônio da gripe. Não existe nem demônios. Vamos lá. Vamos ver. Pessoal. Você quer se divertir? É com os crentes. É. Então assim. Eu quero me divertir. É só assistir as coisas dos crentes. Então assim pessoal. Para vocês verem. Que ultimamente eles estão doidões. Eles estão desesperados. Essa questão do dízimo. Só que não tem sentido. Eles não tem textos. Para poder confirmar aquilo que eles querem cobrar. Só que eles não vão parar de cobrar. Porque enquanto houver idiotas, trouxas, imbecializados pela religião, acreditando em Papai Noel, no bicho papão, no ser imaginário, vai ter pessoas como essas manipulando a sua mente. Aí você fala, porque eu acredito em Deus, mas eu não acredito em um pastor, eu conversa. Enquanto você quiser continuar acreditando em seres imaginários, fictícios, você vai continuar sendo manipulado por pessoas como essa. Pode não ser esses, mas será um outro. Com certeza será um outro. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixe o like, compartilhe e vamos que vamos. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau. Fui.